Internacional acerta com o meio atacante do Palmeiras, Fortaleza encaminha a contratação de promessa e Joia do São Paulo está na mira de gigantes da Europa. Bora conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O Amazonas anunciou a contratação do lateral esquerdo Sid Clay, ex-atlético paranaense e Corinthians. O defensor de 31 anos defendeu o Lâmia da Grécia na última temporada e disputou 30 jogos com dois gols marcados e deixando uma assistência. Na Europa, o jogador também passou pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia, Paok, da Grécia e CSKA 1948, da Bulgária. O último clube de Sid Clay no futebol brasileiro foi o Cuiabá em 2022, quando disputou sete partidas e anotou um gol. O América Mineiro acertou a contratação do meia Daniel Júnior, que pertence ao Vitória. O jogador estava fora dos planos do técnico Thiago Carpini e chega por empréstimo até o final da Série B do Brasileirão. Revelado nas categorias de base do Cruzeiro e vendido ao Vitória no início deste ano, Daniel Júnior chega para ser opção no setor de criação. Ele fez apenas 12 jogos desde que chegou ao Leão e marcou três gols. O novo horizontino acertou a contratação do volante Dudu, que também estava no Vitória. Ele foi emprestado até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. O volante estava afastado do Vitória desde o dia 15 de julho, quando se envolveu em uma confusão no bar em Salvador com integrantes de uma uniformizada do clube. Dudu ainda tem contrato com o Rubro Negro até o fim de 2026 e a intenção do clube é de valorizá-lo para conseguir uma venda no futuro. O Ceará encaminhou a contratação do zagueiro João Pedro Tchoca do Corinthians. O jovem de apenas 20 anos chega para ser mais uma opção no sistema defensivo do Vozão. Pelo Corinthians, João Pedro foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano e tem contrato até o final de 2026. Pelo time profissional do clube paulista, ele fez apenas duas partidas e será emprestado para o Ceará até o final da Série B deste ano. O Juventude está negociando a contratação do volante Ronaldo, que estava no Chimizu S. Puzzi do futebol japonês há três temporadas. Atualmente sem clube, Ronaldo está passando por exames médicos antes de assinar com o Verdão. Aos 27 anos, o volante foi revelado pelo Flamengo e defendeu o Bahia e o Atlético Goianiense no futebol brasileiro. O Juventude voltou ao mercado após Kaique, um dos pilares do time, romper o ligamento cruzado do joelho direito e voltará somente em 2025. O Atlético Paranaense tem interesse na contratação do meio atacante Marcelino Moreno, ex-Coritiba. O jogador de 30 anos é um dos destaques do Lanús da Argentina na atual temporada e tem contrato até o final de 2026. Em 2024, Marcelino Moreno soma 29 jogos, 8 gols e 6 assistências, sendo um dos principais jogadores do futebol argentino. No ano passado, mesmo com o rebaixamento do Coritiba, o jogador foi um dos destaques individuais, somando 45 jogos, 2 gols e 4 assistências. O Lanús não pretende negociar Moreno neste momento, mas pode ser convencido caso receba uma proposta vantajosa. O clube argentino pagou o equivalente a 2,75 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, pelo jogador em janeiro deste ano. O Internacional acertou a contratação do meio atacante Bruno Tabata, que estava fora dos planos do Palmeiras para o restante da temporada. O meio de 27 anos tinha contrato com o clube paulista até junho de 2026 e vai chegar em definitiva ao Colorado. O jogador, que também esteve na mira do Fortaleza, voltou a treinar no clube paulista no último dia 25, após encerrar o empréstimo ao Qatar SC. Pelo Palmeiras, Bruno Tabata fez 32 jogos com 2 gols e 1 assistência. Vale lembrar que em 2022, os palmeirenses pagaram cerca de 5 milhões de euros para tirá-lo do Sporting de Portugal. Contudo, os valores da transferência para o Beira-Rio ainda não foram revelados. Por outro lado, o Internacional vendeu o lateral-direito Fabrício Bussos para o River Plate. De acordo com o jornal Olet da Argentina, o clube pagou cerca de 5 milhões de dólares, 28 milhões de reais pela contratação. Fabrício Bussos foi um pedido do técnico Marcelo Galhardo para reforçar o River Plate. Aos 28 anos, o jogador estava em Porto Alegre desde 2022 e era titular absoluto do clube na temporada. Bussos deixa o Inter com 132 partidas, com 6 gols marcados e 13 assistências. Vale lembrar que o Colorado não tem nenhum lateral de ofício no atual elenco. O Fortaleza acertou a contratação do goleiro Magrão, que estava no Rio Ave de Portugal. O jogador retorna ao Leão do PC após passagem pelas categorias de base do clube. Magrão assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026 com opção de renovação por mais um ano. O Fortaleza adquiriu 55% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos e o clube português permanece com 30%. O Palmeiras, onde também jogou nas categorias de base, fica com os 15% restantes. Magrão chega para substituir Bruno Guimarães, que foi para o portimonense também de Portugal. O Fortaleza também está acertando a contratação do meia Jorge Mora, destaque do Sol de América do Paraguai. O jogador de apenas 18 anos é tratado como grande promessa no país e, a princípio, deve integrar o sub-20 do Leão. A diretoria do Sol de América irá negociar a venda de 50% do passe com opção de compra de mais 30% após um ano e meio. Segundo a direção do clube paraguaio, o Flamengo também tinha interesse no meia, mas não chegou a apresentar uma proposta oficial. Jorge Mora esteve na disputa do Sul-Americano Sub-17 em 2023, somando nove jogos, um gol e duas assistências. E o lateral-direito Damian Soares, do Botafogo, pediu para deixar o clube nos últimos dias. O defensor alegou infelicidade por não se adaptar ao Rio de Janeiro e fez um pedido formal para deixar o alvo negro. Ele, inclusive, não viajou para o duelo contra o Bahia nesta última quarta-feira, quando a equipe foi eliminada. Damian Soares é o titular do time na temporada e resolveu os problemas do Botafogo na lateral-direita. A diretoria só vai liberar o uruguaio mediante o pagamento da multa contratual. No Uruguai, a imprensa comenta sobre o possível interesse do Pinharol no defensor. Aos 36 anos, o lateral-direito soma 36 jogos e 3 assistências na atual temporada pelo Glorioso. Em busca de reforços, o Santos fez uma consulta pelo zagueiro Richelli, que pertence ao fama Alicão de Portugal. De acordo com o portal Go Brasil, a pedida dos portugueses foi de 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais pela liberação do defensor de 25 anos na atual janela de transferências. O valor foi considerado alto pela diretoria do Alvinegro, que entende que uma proposta de cerca de 3 milhões de euros, 18 milhões de reais, seria o suficiente para a saída do jogador. O brasileiro atualmente é capitão do fama Alicão e está no clube desde julho de 2019 e tem contrato até junho de 2027. O zagueiro foi revelado pelo Resende do Rio de Janeiro e depois ficou por três temporadas no Mirasol, antes de ir para o futebol europeu. E o atacante Rian Francisco, uma das grandes promessas da base do São Paulo, vem chamando a atenção de clubes europeus. Com apenas 17 anos, o centroavante é um dos destaques do time sub-20, somando 23 gols e 7 assistências em 30 jogos. No ano passado, ele já vinha brilhando pela equipe sub-17, onde fez 42 gols em 34 jogos. Nos últimos dias, o PSG da França e o Ajax da Holanda demonstraram interesse no jovem atacante. Os clubes sinalizaram com uma oferta de 12 milhões de euros, valores que não animaram São Paulo. Atualmente, Rian Francisco tem multa de 60 milhões de euros, 322 milhões de reais para clubes de fora do Brasil. A ideia da diretoria é subir o garoto para o time profissional em 2025. Na Europa, o Barcelona chegou a um acordo pela contratação do meia Dani Olmo do Red Bull Leipzig. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona irá desembolsar 55 milhões de euros, 340 milhões de reais para contar com um atleta de 26 anos, que foi um dos grandes destaques da Espanha na campanha da Euro 2024. O negócio pode ser ainda mais rentável, já que existem cláusulas de metas e bônus que podem render mais 7 milhões de euros para o Leipzig. Os clubes agora precisam fazer a troca de documentos para que o meia realize os exames médicos e seja anunciado como novo reforço do clube espanhol. Segundo a imprensa europeia, o contrato de Dani Olmo será de 6 anos até junho de 2030. Então rapaziada, isso aí foi mais um super giro de notícias pelo Mercadão da Bola do Futebol Brasileiro e Europeu. Deixem nos comentários suas opiniões. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, deixar o seu like que é muito importante. E sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. Se não for inscrito ainda, se inscreva aí e ative as notificações para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, valeu e até o próximo!